Junto com o crescimento do setor de telefonia, veio o aumento do número de reclamações sobre os serviços das operadoras e de celulares. Os problemas poderiam ser resolvidos na esfera administrativa, mas muitas vezes a justiça é procurada para resolver a situação. Acompanhe. Ter um celular significa, em alguns casos, ter também problemas. Quando o produto apresenta defeito, a solução nem sempre é fácil. Juliana comprou um aparelho que não funcionou e teve prejuízos no trabalho por causa disso. Eu precisava do aparelho para tirar foto, eu sou arquiteta, eu preciso tirar foto de cliente, de obra, enfim. Eu não podia usar o meu celular, porque não tinha como, porque a câmera não funcionava. Juliana levou o aparelho na assistência técnica, mas não obteve sucesso. Depois de um mês, eles não tinham a peça para fazer essa troca, essa revisão desse aparelho. E eu, então, em um mês eu não tinha o aparelho, eu entrei na justiça realmente para poder resolver o problema, já que eles não estavam resolvendo para mim. Se o consumidor não conseguir resolver o problema diretamente com o fornecedor do produto, uma alternativa antes de procurar a justiça é ir ao PROCON. Ele deve procurar o órgão de defesa do consumidor, junto com a nota fiscal, junto com a ordem de serviço, que ele já tenha passado por uma assistência técnica e nós vamos providenciar a notificação no sentido de que ele tenha garantido uns os direitos, ou a devolução do dinheiro ou um outro produto. O coordenador explica que 10% das reclamações que chegam a este PROCON em Belo Horizonte são referentes a aparelhos celulares. Quando não é possível resolver um caso, aí sim ele é encaminhado à justiça. Casos de defeitos em um aparelho celular acabam vindo parar neste Juizado Especial. Aqui a intenção é que seja feito um acordo em uma audiência de conciliação entre o consumidor e a outra parte envolvida. A gente vai fazer uma audiência de conciliação e vamos chamar as partes para poder tentar resolver amigavelmente a solução do impasse. Érica veio para uma audiência no Juizado Especial para tentar resolver problemas que teve com um aparelho celular novo. Para mim ficou claro que era vício oculto, por quê? Nenhum telefone desliga sozinho, você está usando ele, ele para, ele desliga. E aconteceu isso, dele desligar totalmente, sem dar o comando de desligar. Ela conta que a assistência técnica chegou a alegar a princípio que a causa do problema era o mau uso do produto. Não tem como comprovar que foi mau uso, até a primeira vez falaram que pode ser mau uso. Trocar um display não resolveu o problema, reiniciar o software não resolveu o problema. Se ele não confiar na assistência técnica, ele leva o celular para um técnico e ele pode avaliar e falar, olha, é um defeito de fábrica. Só que isso não chega nunca nas nossas mãos, porque o consumidor muitas vezes não tem o dinheiro para produzir esse laudo ou não tem o conhecimento que deveria produzí-lo. Érica agora espera conseguir o que considera justo. De danos morais e materiais, tendo em vista todo o desgaste que gerou tudo isso. Juliana preferiu não pedir danos morais. Depois de três audiências, veio o resultado. Então eu recebi não só o meu aparelho revisado, o meu antigo, revisado todo novo, como um mais um novo. Então eu ganhei dois aparelhos. A juíza explica que se não houver acordo numa audiência de conciliação, pode ser feita ainda uma audiência de instrução e julgamento. Geralmente, contendo já os documentos, os laudos, não é necessário a gente designar essa audiência de instrução e julgamento. Mas você pode pedir um perito ou um técnico que vá à audiência e vá para dizer sobre aquele dano no aparelho, aquele vício. Para evitar problemas, o coordenador do PROCON dá algumas dicas. O consumidor compre o seu produto numa loja que emita nota fiscal e de um fabricante conhecido. E procurar saber do fabricante se existe um telefone de atendimento ao consumidor, se existe o endereço da fábrica, os dados da loja, para que se porventura houver um problema de defeito nesse produto, o consumidor tenha garantido aí quem vai atendê-lo nesse primeiro momento para a solução do problema. Procurar o PROCON ou o juizado, um atendimento jurídico e reclamar mesmo.